Muita coisa para fazer hoje Copiar, devir Está conseguindo entender Alguma coisa da matéria Então faça isso Para poder assimilar Para entender a matéria E compreender Que é melhor Para poder você levar isso para a tua vida E agora Obrigado. 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 Não inventa não. Não inventa não. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ok, nós conseguimos. Esse é o que vai no balance sheet para a próxima quarta. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 E aí